Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com a mais uma parte de Pokémon White 2. E bora lá então continuar, garotinhos. Eu não fiz nada, tá? Desde o último vídeo. Então, bora continuar nossa jornada. Já vamos saindo de Aspercia City, que é a nossa cidade natal, tá? E vamos partir então já em busca de um novo desafio de ginásio que fica agora na cidade de Virbenk, tá? Então, bora lá. Achei que o Matinho tava mexendo, eu já ia tentar aproveitar ali, né? Achei que ia ter alguma coisa pra nós em relação a XP, mas nada feito, né? Pra Threatzão aqui no nível 4. Eu vou tentar derrotar o máximo de Pokémon que eu conseguir, tá? Porque eu quero muito XP. Eu quero que pelo menos os nossos Pokémon já cheguem no level cap, que se eu não tô enganado é 18 ou 19. Eu acho que é 18. Então, quanto mais próximo do level cap, melhor, tá? A Bianca vem então aqui para a gente e a gente tem que responder pra ela que não, tá? Calma aí que a gente vai... Ela vai dar um upgrade na nossa Pokédex. E a gente tem que responder pra ela que não, porque senão ela não vai deixar a gente passar. Então, aqui, beleza? Não. Valeu. Ela não quer... Ela pergunta se a gente quer uma explicação novamente, tá? Então, é só falar que não, porque senão ela vai ficar explicando novamente. Aí a gente vai falar sim, sim, sim e vai ficar perdido nesse ciclo eterno de responder sim, tá? Bom, vamos avançando aqui na rota 20 e, antigamente, esse cara não deixava a gente passar. Mas, como agora a gente tem a nossa Insignia, ele simplesmente vai deixar a gente passar, porém, fazendo uma batalha contra a gente. Então, fala, meu querido. Ele tem o seu Riolu no nível 11. O nosso Psyduck também tá no nível 11. A gente fica até como de Water Gun, beleza? Mais uma vez, o Water Gun. Ele veio de Foresight. E a gente vem, então, pra quase finalizar, porque eles vão Ender com o nosso Water Gun. Agora a gente pode vender Scratch pra finalizar o Riolu. Valeu. O nosso Psyduck ganhando bastante XP. A parte triste é que a barrinha de XP do nosso Psyduck é maior que a barrinha de XP do nosso queridíssimo Snive. Então, né? Preocupante. Aqui a gente tem mais uma batalha. Vamos lá fazer essa batalha rapidinho, antes da gente já chegar na cidade de Virbank. E olha só, parece que eu sou você e você sou eu. Vamos lá com o nosso Snivezão. Maroto já toma aquele Tail Whip, porém, vamos Divina o Wap. Tranquilo, tranquilo. Agora a gente vem pra finalizar, enquanto o nosso Psyduck vai passar pro nível 12, né? Exatamente. Ele ainda não aprendeu nenhum golpe. Quero ver se ele aprende pelo menos um Confusion da vida. Logo aqui, então, vem o Charon e o Hug, né? O nosso conhecido como Abraço, né? O nosso rival. E ele vem explicar uma coisa que a gente já sabia desde lá do último jogo, tá? Aqui nas gramas mais altas tem uma chance alta de vir em batalha em dupla. E tem alguns outros pokémons especiais que podem aparecer somente na grama alta, tá? O Charon, então, com o viciado das Berries, sempre já falei isso. Ele entrega pra gente uma patch a Berrien, tá? E volta pro ginásio dele. Enquanto o nosso parceiro Hugo vem falando aqui... Hugo não, né? Hug. Vem falando algumas coisinhas com a gente e ele fica parado aqui. Bom, vamos fazer a batalha contra a rapaziada aqui e tentar limpar ao máximo. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero XP. Então, né? A gente tá longe do nosso level cap. E o que tamo precisando de agora é nível. Boa, Water Gun. A gente vem novamente de Water Gun pra quase finalizar aqui o Lillipop. E tchau, obrigado. Boa. Ganhamos bastante XP até. Só que, como eu falei, tá? A barrinha de XP do nosso Psyduck é maior. E com isso a gente tem que batalhar contra mais e mais treinadores e pokémons, tá? Pra ganhar mais XP. E aí parece que a gente nem tá ganhando XP direito. Pidouvisão nível 2. É, aqui contra o Pidouvis nível 2, por exemplo, a gente vai ganhar 8 de XP. Vamos ver? 6. Quase acertei. Na ironia, eu quase acertei. Boa. Fazer mais uma batalha aqui. Cara, eu tô tendo que aproveitar todas as batalhas aqui. Senão a gente vai ter que parar pra dar aquela treinada. Porque a gente tá bem longe do level cap, diga-se de passagem. Vamos de Water Gun. Virou pouco. Aí ele vem de Spite reduzindo os PPs do nosso Water Gun. Porém, por susto. Ainda bem que eu não troquei o meu Psyduck. Novamente de Water Gun. Novamente de Spite reduzindo o nosso PP, né? Agora a gente tá lascado de PP. Vai sobrar 1 PP. Exatamente. 1 PP de Water Gun. Que foi o suficiente pra gente resolver a situação e passar pro nível 13. Eu queria enfrentar um Duns Purse sempre, velho. Sempre. Bom, e agora pegamos então aqui o Diary Witch. Maravilha. E por último, mas não menos importante, tem essa batalha aqui em dupla aqui. Não tem como a gente desviar. Eu pensei em desviar pra gente voltar e fazer depois porque acabou o meu Water Gun. Então, eu achei que seria uma boa. Mas, Sun Kearney vem aí, tá? Contra o Sun Kearney a gente vai ter problema pra conseguir nos mantermos aqui, viu? Vamos de Tackle usada. Beleza. E Scratchzão. Ai, quase foi o suficiente, velho. Quase foi o suficiente. Porém, o nosso Cydaq foi derrotado com sucesso. Agora a gente vai ser focado, só que não. E agora vira um X1 enquanto o nosso Snive passa pro nível 14. Beleza. O Snive, então, tá de boa. Metade delas. Ele vem de Absorb, tira 1 de HP. E a gente vê então o The Tackle pra resolver a situação boa, meu Snive. O problema do Snive é que o próximo ginásio, tá, rapaziada? É da tipagem Poison. E o Snive, ele é planta. E planta toma pra Poison, tá? Esse é um dos problemas. Sim, eu tenho dois Pokémons, então... Ela entrega pra gente Great Balls. Pra gente ter mais e mais Pokémons. Muito obrigado, viu, querida? O pessoal das passagens aqui, né, do 2, são simpáticos. Tocando o nosso Extra Saver, né? O nosso famigerado Skypisada. E olha só, é a nossa mamãe. Fala, mamãe. Bom dia, viu? Da outra vez, quando a gente chega também na... Em uma rota, né? A nossa mãe liga pra gente. Dessa vez ela não aparece aqui, tá? E quem aparece é essa moçolha de cabelo branco. Que é nada mais, nada menos do que a Roxy. Nossa segunda, então, batalha de ginásio que temos por aqui, tá? Fala, Roxy. Minha querida, não gostou muito do que aconteceu. O capitão ali dá o vazare, né? Vai pro Poké Star Studio. E ela parte pro ginásio. São duas coisas que a gente tem que fazer nas nossas próximas etapas aqui do jogo, tá? O ginásio e o Poké Star Studio. O Poké Star Studio que é uma das coisas mais chatinhas que tem aqui, tá? Eu acho que eu nunca vi ninguém ou jogar ou elogiar o Poké Star Studio, tá? Bom, e aqui, né? Como eu falei pra vocês aqui em um... Na região de Nova, os ginásios não parecem ginásios, tá? E, pois é, aqui é um ginásio. Essa parte aqui do subsolo, essa parte do porão, basicamente é um ginásio. Fala, Bonnie Clyde, meu querido. Você vai entregar aquela fresh waterzada pra gente, né? Maravilha. Sempre ajudando a gente. Nosso queridíssimo Bonnie Clyde. E temos aqui, no porão, tá? Uma banda, basicamente, tá? Então, a líder de ginásio, ela é uma guitarrista e vocalista dessa banda. Enquanto aqui tem um baterista e um outro guitarrista, ou um baixista, né? Talvez, assim... Não sei. Não manjo muito de instrumentos. Se você souber, fica à vontade pra deixar aí nos comentários, tá? Vamos lá, então, fazer aqui a batalha contra a rapaziada. E, como eu falei pra vocês, tá? É da tipagem venenoso, tá? É da tipagem poison. Então, a gente vai ter algum probleminha aqui, porque vai ter horas que a gente vai ficar poison com todos os nossos pokémons, basicamente, tá? Ele desabilitou o nosso Water Gun. Vamos de Scratch mesmo. Não deu muito dano. Ele vem de Pound. Vou aproveitar pra dar aquela trocadinha marota. E eu acho que eu vou ter que... Ter que upar, velho. Eu acho que eu vou ter que upar, porque a gente vai ter problemas nesse ginásio aqui, com toda certeza, ainda mais que Poison Gas vindo, distribuindo pra rapaziada, né? Vamos, então, com o nosso Vinyl Whip pra finalizar aqui o Grimer. Boa, todo mundo ganhando XP. Contra o Coffin, dá pra gente deixar o nosso Snive? Apesar que não tá tirando necas, né? Vamos de Warp aqui mesmo, só pra ver quanto que vai tirar. E eu sei que no final de cada turno, ele vai acabar ficando preso. Então, vamos com o Kalima. Vamos com o Kalima. Ele já não tá mais preso, nem nós estamos mais desabilitados. Ele vem de Tackle. E se a gente não conseguir derrotar aqui, a gente vai perder no ginásio, tá? Então, recupera o nosso Psyduck. Ele vem de Tackle. Tirou muito esse Tackle, hein? Tirou bastante. Vamos de Water Gun. Ele vem de Tackle pra finalizar. Ai, gente, já vamos perder logo no primeiro. É. A gente vai ter que treinar. Vamos ter que treinar. E eu acho que o level cap aqui é 18, tá? Então, bora lá. Dei uma upadinha de leve já, só pra gente tentar resolver a situação. Porque no nível 15, o nosso queridíssimo Psyduck, ele apreendeu, então, o famigerado Confusion. Que vai nos ajudar bastante. Afinal de contas, aqui é um ginásio Poison. E o Confusion dá super efetivo na rapaziada aqui dentro. Então, a minha vingança será plena, mata alma e é envenena. E eu não esperava que a gente fosse passar tanta dificuldade aqui nesse começo de jogo. Tudo bem que não é lá uma dificuldade que você fala, nossa, mas como tá difícil. Mas eu achei que ia ser mais fluido a nossa experiência aqui no começo do jogo. Achei que ia ser um pouco mais fácil. Mas não tá sendo tão fácil. Confusion agora vai ajudar bastante a gente. Espero que o Psyduck dê conta do recado aqui do Coffin. Boa. Metad delas, Assurance de boa. E a gente vem, então, de Confusion pra finalizar a situação. Agora a nossa vingança foi concluída. Boa. Eu acho que eu tenho aqui uns antídotos. Deixa eu só dar uma analisada aqui. Antídoto de boa. E eu vou usar as Potions mesmo aqui no Psyduck. Eu acho que aqui a gente já tá o suficiente, pelo menos, pra fazer a batalha contra essa... Guitarrista? Baixista? Ela falou Guitar ali. Então pode ser guitarrista, né? Bom, vamos lá enfrentá-la. Tem dois Pokémons. Começa com um Venipid, que tem... Atipagem Bug também, então, Confusion. Obrigado, valeu. E mais um Coffin, né? Contra o outro Coffin a gente pode vender Confusion e Confusion pra resolver a situação maravilha. Ih, não passamos. Achei que a gente ia passar pro 18, mas não passamos. Tá de boa. Vamos de Oranberry, tá? Eu sabia que eu tinha aqui umas Oranberryzinhas. Boa. E essa berry que o Cherry entregou... Ah, é pra Poison. Boa. Vou entregar, então, aqui pro Psyduck e vou entregar também pro Sniive, né? Pra gente tentar resolver a situação contra a Roxy. Eu sei que você tá cantando, eu vou te atrapalhar um pouco, mas eu quero fazer aqui a batalha de ginásio. Eu quero minha segunda insígnia aí, minha querida. A Roxy, então, começa com o Coffin, no 16. Vamos de Confusion, vamos ver se a gente consegue resolver a situação. Meta delas pra mim já tá interessante. Ficar Confuso ainda melhor. Não, não ficou. Veio de Assurance. Virou legal da gente. Vamos novamente de Confusion. Se der metade delas a primeira vez, agora a gente consegue derrotar, então, o Coffin. Enquanto isso, nosso Psyduck passa pro 18, que era o level cap, tá? O próximo que manda... Uh, Water Pulse. Bacana, Psyduck. Vou tirar, então, aqui o Water Gun. Eu acho que o Water Pulse é melhor. E tem chance de deixar Confuso, se eu não tô enganado, tá? Bem interessante, bem interessante mesmo. Boa. E, se eu não me engano, aqui o Real Pid da Roxy tá no 18 também. Então, nosso level cap aqui é 18. Vamos de Confusion. Ele vem de Protectizada, beleza. Sem problemas. Vamos novamente de Confusion. Somos mais rápidos, bem interessante. Boa, a gente tirou um daninho até que legal. Venoshohock. Se a gente tivesse Poison, esse Venoshohock ia tirar bem mais. Mas tirou legal, tirou 12, se eu não me perdi nas contas. Confusion de novo. Deixa Confuso, deixa Confuso. Não deixou Confuso, ele veio de Venoshohock. Pra dar outro dano fantástico na gente. E quase derrotar. Eu vou de Confusion novamente. Pra ver se a gente consegue dar um crítico ou consegue finalizar aqui. Super efetivo. Conseguimos finalizar o Real Pid apenas com o nosso Psyduck. Quase passa pro 19. E, incrível. Muito bom o meu Psyduck, hein. Que aquisição o Psyduck. Com isso a gente consegue ganhar a nossa segunda insígnia aqui em Pokémon White 2. É. Já estamos no terceiro episódio e conseguimos nossa segunda insígnia. Uma insígnia diferente. Essa daqui a gente não tinha visto no Black 1, né. Qual que é o nome dessa aqui? É a Toxic Badge. Nada mais justo, né. Agora Pokémon trocados até o nível 30 vão nos obedecer. Ganhamos também o TM09 Venoshock. Que é um golpe Poison. E se tiver envenenado dá o dobro de dano. E se eu não me engano ele é Special, tá. Bom, logo que a gente tenta sair esse cara vem falar com a gente. Ele fala que quer levar a gente até o Pokestar Studio. E a Roxy então sai da sua posição ali. Pergunta sobre o Pokestar Studio e fala sobre o Capitão, né. Que era o cara que tava falando com ela um pouco antes da gente vir aqui batalhar contra ela no ginásio, tá. Aqui no porão agora tá sem música. Bizarro. Sem música nenhuma, mas aqui na cidade tem sim música, tá. Vamos passar no centro Pokémon, colocar o nosso Snive na frente. Porque agora o nosso Psyduck já tá no nível mais alto do que ele, tá. Nosso Snive tá no nível 16? 15? Pode tá no 15. Bom, usamos aqui o centro Pokémon na maior tranquilidade. E vamos passar o Snive na frente que realmente tá no 15. Agora vem uma das partes que eu não curto muito, tá. Que é o Pokestar Studio. Inclusive, eu vou dar uma acelerada nessa parte daqui. Porque eu não... Sei lá, cara. Eu não curto muito essa parte. Porém, né. Aqui tá o cara que chamou a gente. Saímos do ginásio. Logo depois que a gente derrotou a Roxy, esse cara tinha falado com a gente. Esse aqui então é o... Cara, o dono do Pokestar Studio, aparentemente. Diretor disso tudo aqui. Dessa baderna toda que está rolando. Ele dá... Caraca, o cara é rápido, hein. O cara deu o vazare. E aqui então a gente vai pegar esse cara pra fazer meio que um tour aqui pelo Pokestar Studio. Lembra mais ou menos como se fosse, né, na nossa cabeça. Como seria a Hollywood da vida, tá. Como funcionam essas coisas. As coisas de cinema. E como eu falei pra vocês, vou dar aquela acelerada. Porque é basicamente um tour. E aqui tem um teatro. Que nesse teatro a gente vai assistir uma... Uma peça. Moço, a Roxy tá atrás de você, viu. É, ela tá maluca atrás de você. Melhor você lá falar com ela. Porém, ele vai levar a gente pra comprar um ingresso. Fala, meu querido. Vamos assistir então aqui um filminho. E aí 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 Eu não sei se a gente tem necessidade Realmente de utilizar os HMs Aqui nesse jogo Por exemplo, no jogo 1 Eu acho que você não tem necessidade Nenhuma de utilizar o Surf Eu acho que é bizarro, um dos poucos jogos Que você não precisa utilizar o Surf O Cut eu sei que você tem que usar Mas eu acho que o Surf não é obrigatório Nem mesmo pra você ir pra Liga Chegamos aqui na Rota 20 A gente tem que procurar o membro da Team Plasma E ele fica Por aqui, então vamos dar a volta Fala Hug, meu querido A gente dá a volta aqui por baixo E ele vai estar aqui Nessa parte de baixo, escondidinho Só que não, a gente conseguiu ver ele antes Então bora pro nosso X1 Bora tirar esse Fight Agora ele não tem um Petrash Tem um Purloin no nível 14 Vai no Ipezão Mesmo assim somos mais rápidos Então bem interessante, porém ele vem diminuindo o nosso ataque Pur Swipes Três danos Tancamos Boa Devente Growth de novo Diminuindo o nosso ataque Toma o Divino Weep E o próximo Divino Weep a gente consegue finalizar aqui O Purloin Tchau, obrigado Boa Passamos pro 16 Ai, Leaf Tornado Gosto do Leaf Tornado, velho Gosto demais Quase, quase passando pro 17 Lembrando que o Snive evolui no 17 Boa Agora ele volta pra Verbank E é exatamente pra lá que a gente vai Porém o nosso parceiro Hug Vem aqui falar com a gente O cara não passou aqui na rota de baixo Cadê? Tá faltando um realismo Porque aqui tem que passar naquela rota de baixo ali Ah, rapaz Tá achando que vocês tão me enganando? Os caras tão dando TP Os caras tão usando comando aqui no Minecraft Aí não dá Aí não dá Os caras tão usando TP Fica fácil Virar o Goku Cai, cai Ah, rapaz Tá achando que a vida é um morango Eu sou observador Eu vou fazer uma reclamação formal no fórum da Nintendo Voltamos então aqui pra Verbank Vamos voltar lá onde a gente viu eles pela primeira vez Onde a gente fez a batalha aqui Contra o cara que tinha o Petratch Porque a Roxy tá falando com o Capitão E se eu não me engano o Capitão é o pai dela, tá? Então, né? Capitão A gente já se viu no Poké Star Studio Já tem uma breve relação E eu quero, por favor, que você me leve pra Castelha Que é lá onde a gente vai ter o nosso próximo desafio de ginásio, por exemplo Pô, só vou adentrar aqui, tá? E falar com o Capitão O Reggae, meu querido Com licença Quero ir pra Castelha sim, viu? Obrigado Valeu, Capitão Você vai levar nós dois? Humilde demais O Capitão É humildade pura, tá? Mas sabe quem também pode ser humildade pura? Pois é Você aí que tá assistindo o vídeo, viu? Vamos só resolver a situação E como que vocês não podem ser humildade pura? Dando aquele like maroto no vídeo, tá, rapaziada? Porque sim Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora Não esquece de deixar aquele like maroto Se inscrevendo no canal Ativar o sininho pra não perder nada de nada Que eu posto aqui no canal, beleza? Então é isso Muito obrigado pra você que assistiu até agora Valeu, falou e... Tchau, obrigado Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho